Tudo bom com vocês? Quem achou que não existia um clone do Mac OS X que é levado a sério, temos aqui o Hello System. Vamos dar uma olhada aí, o que esse sistema tem para oferecer aí nesse universo de sistemas operacionais. Como eu diria Isaac Newton, no universo, em toda sua vastidão, existem cinco sistemas operacionais para cada estrela em cada uma das galáxias. Verdade, eu estava lá. Esse sistema operacional é um sistema operacional baseado no FreeBSD. Eu não sei exatamente o nível das mudanças que foram feitas, a não ser essa interface gráfica que lembra aí com bastante fidelidade o look and feel do Mac OS X. Então aqui na interface, aqui no search, você realmente digita e ele acha coisas. Não é uma foto fake igual nas versões do Plasma que a gente vê por aí. Aqui no System temos o About This Computer, ele realmente é baseado no FreeBSD 13, que se não me engano é a versão Current. O que mais temos aqui? Aqui tem aquelas coisas de... aquele menu de sistema mesmo, né? Onde você consegue conectar um programa no outro. Se bem que aqui eu não sei se está claro que dá para fazer isso. Tem uma coisa no Mac que as pessoas não usam, que é o sistema de comunicação entre programas. E você consegue verificar isso naquele menu maçãzinha que tem no Mac. Então quando um programa, ele pode ser usado como... em conjunto com outros programas, né? Você consegue controlar esse comportamento pelo menu da maçãzinha. É um exemplo que eu posso dar para vocês. Um leitor de tela. Você abre o leitor de tela e ele consegue ler a tela de outros aplicativos. Esse é um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Tudo que pode ser integrado no Mac está disponível isso de forma gráfica. Então, por exemplo, você tem um programa que gerencia... comprime fotos, por exemplo. Ele cria... ele pega uma foto e faz thumbnails de fotos, por exemplo. Você pode usar esse programa como se fosse um pipe no terminal. O programa de saída, o Photoshop, por exemplo. Na hora de salvar, ele joga o arquivo que ele está salvando para esse programa. Esse programa converte nas thumbnails e grava no disco. Então você consegue coordenar de forma muito simples a integração entre os aplicativos, né? Muitos aplicativos já vêm com isso configurado. Isso é uma das coisas que tem no Mac, cara, que só tem no Mac. Quando o pessoal fala que não consegue migrar para fora do Mac, é por causa desse tipo de automação. No Linux, você faz isso via terminal, via pipe e tal. Ah, você pega lá a saída do GIMP com o iNotify. Na hora que ele gravar no disco, o iNotify vai abrir um programa que vai gerar os thumbnails. Beleza, você faz isso no terminal, tranquilo. Você consegue fazer isso no Linux. Mas configurado já no modo gráfico. E os programas já são feitos pensando nisso. Então os programas já vêm prontos, né? Na hora que você abre o programa, ele já se integra ali no menu. E você já consegue fazer as automações. E eu não conheço nada parecido em nenhum sistema. E isso é do Mac e não é coisa nova, não. Isso é... Desde os anos 80, o Mac já tem esse tipo de integração. De você integrar os programas que foram desenvolvidos por fabricantes diferentes, né? Mas eles conversam com uma interface comum, digamos assim. Então você consegue pegar a saída de um programa e colocar na entrada do outro e fazer todo mundo interagir. Tem até um cara chamado AppleScript. Que ele justamente serve pra fazer esse tipo de automação. É uma linguagem de programação da Apple. E quando determinadas ações acontecem no seu computador, ele roda aquela automação. Um exemplo de automação. Quando chegar um e-mail cujo remetente é João, abre a câmera, tira uma foto e manda a foto por e-mail pra Maria. Tá ligado? Esse é o tipo de coisa que você consegue fazer com o AppleScript. A diferença é que você consegue manipular praticamente todos os programas do Mac. E eu não sei porque eu tô falando tanto do Mac aqui. O objetivo do vídeo não é falar do Mac. O objetivo do vídeo vai falar sobre o Hello System. Que veio ao mundo pra tentar ser um substituto no Mac. Então olhando aqui de cara, esse aqui é só um menu. Não tem as coisas de automação. Infelizmente eu não tenho mais um Mac funcionando pra mostrar essas coisas pra vocês. Pra poder comparar. Quem tem um Mac aí, já reparou que o menuzinho da maçãzinha ali tem umas coisas diferentes. Tem muita automação ali. Que dá pra fazer. Mas se algo for, olha só, funciona. Então quando eu clico aqui, momento de o Linux. Ih, não tem calendário. Se bem que eu acho que no Mac também não tem. Computer. Computer abre um gerenciador de arquivos. Note que o menu tá aqui em cima. Nova janela, cup cut. Esse aqui é o filler. Eu não lembro de onde é esse filler. Só dizem aqui que ele é baseado no PCman. Boa escolha. O PCman é excelente. Aqui tem um gerenciadorzinho de arquivos. Ah, ele tem só aqueles formatos padrão. Outra coisa que é super incomum você encontrar no Linux. Ou qualquer sistema fora do Mac. É o gerenciador de arquivos em forma de coluna. Igual no Mac. Que você vai abrindo, ele vai mostrando. Você vai entrando na estrutura de diretórios. Ele abrindo cada nível. Ele vai abrindo em uma coluna diferente. Isso é bem legal. Então, o único gerenciador de arquivos que eu conheço que faz isso no Linux. Era o TKDesk. O falecido TKDesk. Falecido entre aspas, né? Não é só porque um programa não é desenvolvido desde 2002. Significa que ele morreu. Não é porque ele ficou 19 anos parado. Significa que ele não existe mais, né? Beleza. Documentation. Documentation. É o navegador Chrome, né? Basicamente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na proposta da distro. Olha lá. Vocês aí. Tradutores de plantão. Não tem português, hein? Então, aqui fala um pouco do Hello. Que a ideia dele é focar em simplicidade e elegância. Trazer isso para os sistemas FreeBSD, né? Essa ideia. Ele traz aqui algumas... Deixa eu ver se tem alguma coisa útil aqui. System Requirements. Ah, é verdade. Esse sistema ele está em Alpha, tá, gente? Ele está longe de estar pronto. Bom, ele tem o Falcon. Não sei se tem o que mexer aqui, não. Beleza. Vamos puxar um pouco mais aqui. Aplicações. Então, ele tem o Chromium. O Auto Start. Tem umas coisinhas ali. Feeder Pad. Feeder Pad é um editor de textos baseado no... Baseado em QT. Será que esse aqui é o do LXQT? Bem capaz. Eu tenho a sensação que esse interface todo aqui é feito em QT. Porque o GTK não aceita mais esses menus globais, né? Então, será que é um derivado do LXQT? Vamos ver o que tu rodas. Que terminal? Esse terminal é o terminal do que vem no QT, né? Acho que é o terminal LXQT GlobalQT. É, realmente ele usa umas coisas do LXQT. De fato. Mas ele usa uma estrutura de programas parecida com a do Mac, tá vendo? Tem um System aqui e dentro dele tem uma estrutura para cada pacote instalado. O Pycon. Quem é o Pycon? Será que o Pycon é o... O Pycon é um compositor. Ok. Esses efeitos de sombra são feitos pelo Pycon. Na verdade, o Pycon é um substituto do... Aquele que eu gosto, o Compton. Esse interface, então, na verdade, é um OpenBox. Tá? É um OpenBox que está no engencedor de janelas aqui. Filler QT. Então, acho que ele é realmente uma versão aí. Uma versãozinha do LXQT modificado, né? É, é isso. Catadão aí. CyberDoc. Será que esse CyberDoc é o... É, faz sentido. O Doc é esse cara aqui. Junto com o LXQT. Junto com o OpenBox, né? Que faz aí o engencedor de janelas. Faz sentido. Ou não. Não sei. O que vocês acham aí. Mas é interessante como os aplicativos estão nessa estrutura diferentona aqui. Isso aqui lembra quem? Lembra o... Aquela distribuição indiana que eu testei que está fora do ar, né? O Relax. E o Gobo Linux, né? O Gobo Linux tem essa estrutura também. Cada aplicativo é, na verdade, um diretório com uma sub-árvore do sistema dentro. Então, todas as dependências estão dentro desse diretório.app. Isso torna a coisa toda um pouco mais... Um pouco maior, né? Porque tem várias coisas repetidas lá dentro. Dentro dos apps, né? Cada um tem sua própria distância de alguma coisa. Em vez deles compartilharem com a do sistema. Por outro lado... Não tem dependências, né? Cada programa ele vai funcionar garantido. Interessante, hein? Utilities... Utilities... Build Notify... Calculator... Ó, tem até um instalador aqui. Será que é o Calamares? Calamares VVSD? Deputado, eu tô chutando, né? Ó, 0conf. Ok. Qual que é a senha? Não sei. Hello? Faça ideia qual é a senha. Ah, não. Esse aqui eu tô vacilando, gente. Esse aqui já tá instalado no disco. Ou não? É, não é live não. Esse aqui tá instalado já. Ah, agora que lembrei. O instalador dele eu acho que não é gráfico. Eu tive que instalar pra testar. Beleza, então. Eu já poupei um tempo de vocês, hein? Ah, ele tem os PKG da vida, não tem? Duas, tem o nofete, não tem o nofete. Então faz su mesmo. Gente, eu não sei qual é a minha senha. Sudo? Aê! Então tá nofete? Ah, eu já instalado nofete. Droga. Tem um GIMP? Se eu puder dar um PKG, está o GIMP. Então é um FreeBSD, normal, como qualquer outro. Com essa interfacezinha diferentona. Isso me ofende muito menos do que, sei lá, o PeerOS, Peer. Até aquele outro lá também. Eu já até esqueci o nome, cara. São essas distribuições, eu esqueci. Eu lembro do Peer, mas teve um outro que eu desci. Nem faz tanto tempo, mas não lembro o nome. Aqui são só versões modificadas do Plasma. Eu acho isso muito pouco. Eu acho essa abordagem aqui mais interessante. Caraca, tio. Eu tenho que instalar tudo isso, né? Bom, aqui tem o... Preferências. Então, tem a configuração do Wi-Fi. Ó, Screen Settings, por exemplo. A-Rend-R, né? Que é o que eu já uso, né? Normalmente. O Sound é... É um Mixer. Mixerzinho honesto. Lembra? Lembra bastante o Mac. Eu acho bem facinho de usar. Eu acho que é bem viável, né? O navegador é o Chromium. O Chromium. Não tem o que falar. Ele vai funcionar super bem. E essa é uma versão atual. Tá onde eu sei. 87. Tá ótimo. Então, o sistema aqui é usável. Estou instalando o GIMP. O GIMP 2.10. Quer dizer, a versão... É, a versão Current, né? Eu sei por que eu estou surpreso, né? A versão Current. A versão Current do FreeBSD é... É um Art Linux pra... Pra Incel. Cadê... Node.js? Node? Node versão 15. Meu Deus. Qual a versão que tá o Node.js, gente? Aqui eu vou ter que fazer um adendo. Bom, agora vamos lá. Papo direto aqui, gente. Ó. Você é desenvolvedor. Vamos falar sério aqui. Não é porque o desenvolvedor de uma ferramenta, uma linguagem de programação, tem uma versão Current, que você tem que usar essa versão Current na sua distribuição Current. Beleza? Porque essas versões que não são LTS do Node, elas são um pesadelo. Porque elas quebram contratos sociais. Elas quebram o contrato... O fino tecido da realidade do desenvolvedor é quebrado quando você faz uma coisa dessa. Porque o Node é muito volátil, né? Então é capaz de você começar um projeto e tá tudo funcionando e na semana de entrega quebra tudo porque você tá usando a versão Current. Essa versão é só pra desenvolvedor mesmo, não serve pra produção de jeito nenhum. Então não é porque a sua distribuição é assim que você tem que usar essas porcarias que são, sabe? Não faz sentido, gente. E por que eu tô instalando isso? Quer dizer, eu tô reclamando, tô fazendo pior. Ele tem um Node... Só uma curiosidade minha, gente. Será que ele tem um Node LTS? Alguma coisa assim? Isso, gente. É disso que eu tô falando. Não, beleza. Retiro o que eu disse. Tá, ele tem as versões LTS aqui. Tá perdoado. Vamos que vamos, vida que segue. Não tem o Python, gente. Ah, Python 3.7. Ele não faz sentido nenhum. Ele traz a última versão do Node, mas o Python, o Python do ano passado. Ahn... Bom, eu não tenho mais o que falar, a não ser que eu gosto da ideia. Eu não acho tão ruim, eu acho bem fácil de usar, relativamente estável também. É claro que é uma imitação do Mac, mas é uma imitação que você tem que ajudar, né? Você tem que ter uma boa vontade aí, porque aquilo que eu falei, né? A maior parte das coisas legais do Mac, ninguém nunca apertou pra fora do Mac, então solta no Mac mesmo. Só quem teve o Mac e usou o Mac de verdade sabe como é que é. Essas automações, essas loucuras todas do Mac aí, até difícil, até pra mim, como usuário Linux, eu tinha dificuldade de usar essas coisas do Mac, porque não faz sentido na minha cabeça, não é natural, né? Mas a galera que cresceu usando o Mac, cara, é normal eles usarem aquelas opções de integração de aplicativos e tal, e criar fluxos de trabalho super produtivos com elas. O Mac não é caro só porque o usuário Mac é trouxa, não. O usuário Mac é trouxa, mas tem mais. Beleza? Então é isso, galera. Gostou do vídeo dar um like? Não gostou dar um dislike? Dúvidas, sugestões? Deixa aí nos comentários. Segue aí a minha chave do Pix. Se quiser colaborar com o canal, precisamos comprar no Mac. O Mac tá custando 25 mil reais e eu não tenho um centavo. Então, quem puder colaborar aí, toda ajuda é bem-vinda. Um abração pra vocês, até o próximo vídeo. Falou!